em 1984 85 a marca signos renova a sua linha de equipamentos lançando a série 1800 está rompida a barreira do som a série que substituiu a linha profissional da signos a linha 800 e o que você vai ver nesse vídeo hoje hoje a gente vai fazer um comparativo entre o gm 1800 que é o equalizador dessa linha que é da primeira série né e depois a signos fez uma atualização do seu equipamento colocando um x no final aqui a gente tem um gm 1800 x mas será que tem alguma diferença é significativa dessa versão para essa versão é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje bom então é isso juntei aqui um monte de catálogo revista para a gente poder conversar um pouco claro vou mostrar o equipamento isso você vai ver aqui mas também aqui você vê outros tipos de equipamentos né então se você tem interesse em conhecer um pouco essa geração da indústria nacional de equipamentos e também da indústria internacional porque não aqui nesse canal a gente faz conhecendo equipamento comparativo opinião sincera a live batendo papo curiosidades tudo sobre essa geração tem interesse inscreva-se no canal e ative o sininho para poder ser notificado quando lançar um vídeo novo e também vou pedir o pessoal deixar o like para ajudar também se quiser deixar o dislike assista o vídeo aí mas não esqueça de deixar o porquê que você está deixando o teu dislike no vídeo beleza então é isso aí então lá né essa revista que eu tenho a som 3 que é que a gente usa como base aqui de 85 né mas comenta acho que 84 85 a signos é inovou aí né lançando a linha 1800 ela passou lá dos da linha da série profissional 800 que é o que eu tenho aqui ó vou mostrar aqui só para dar um uma breve é situada no que aconteceu então a gente tinha linha 800 que era a linha profissional certo e daí a signos resolveu lançar uma linha um pouco mais profissional digamos assim porque sim a linha 800 ainda que sobreviveu junto com essa linha aqui lançando aqui o pm800d o cp 1800d quer dizer que um power amplificador um pré-amplificador e e o equalizador da linha 1800 que é o que a gente vai ver aqui é só lembrando eu já fiz um comparativo entre o cp 1800 que é esse equipamento versus o cp 1800 x né que é o equipamento que veio depois que foi atualizado então vou deixar aqui na descrição o vídeo do pré-amplificador da linha 1800 para a linha 1800 x e aqui é uma curiosidade aqui do canal um parênteses aqui bem rapidinho não sei se vai dar pra ver ó mas tá vendo aqui que esse equipamento aqui ele tem parafuso allen aqui ó também não 1800 x pré e ele tem parafuso allen porque acompanha o canal sabe porque eu tô falando sabe porque eu estou falando isso e e aguarda aí que é um futuro a vídeo que eu vou fazer com relação aos parafusos aqui detalhes de acabamento dessa geração e mais um parênteses aqui né para você ter uma ideia de como as coisas foram despiorando não né desmelhorando não também na verdade assim ela foi é regredindo na minha opinião né então você tinha que o equipamento que a gente já vai olhar o acabamento desse equipamento mas olha só nos folders ó eu tenho dois fotos aqui e ambos são da linha 1800 né olha só que bonito né um folder bem completo bem legal mesmo e aí o único que eu conheço da linha 1800 x pelo menos que eu lembro aqui que eu tenho né é esse folderzinho bem pequenininho que você abre aqui então que a gente já vê que uma digamos assim uma decadência né seria isso não sei que uma outra curiosidade né aqui a gente tem ó azar as abas né separadas do equipamento e aqui essa versão também é com água separado então aqui já teve uma piora né a siglos investir aqui no material de divulgação e aqui já ficou um pouco para trás né na versão x já o manual manual de instrução aqui ó gm 800 o equalizador é igual se eu não me engano já tive né um manual original no acabamento do dos manuais aqui apesar que sei que esse manual provavelmente já dos anos final dos anos 80 87 88 90 talvez então o material aqui já bem mais bem feita ele é mais bem feito né do que os concorrentes aí né principalmente da linha exotec né então se uma um manual com um encarte bem bonito colorido né com uma um papel é brilhoso bem legal aqui o 1800 e se eu não me engano tem hoje é 1800 sem o x também tem essa versão de manual mas também tem uma outra versão que ele é um papel fosco mais simples tá só curiosidades aí dos je 1800 da siglos bom chega vamos olhar aqui pra eles né a primeira coisa que a gente nota aqui né numa diferença entre esses dois equipamentos não não é a aba tá sim aqui a gente tem uma diferença que a o painel desse momento aquele pode ser então retomando aqui tem o painel né aqui tanto para a versão 17 que essa versão curta ou se eu tiro a alça deixo padrão 17 se eu mantenho a alça aqui aí eu fico padrão 19 igual de cima tá só que uma das coisas aqui uma característica é que esses equipamentos aonde você tem a alça que você consegue destacar na verdade né equipamentos aonde você tem a alça como opcional são os últimos equipamentos sim a gente tem a linha x com o painel cumprido igual esse aqui ó sem problema você entendeu já um equipamento da linha 1800 com serigrafia que é amarela curto com essa abinha não saiu de fábrica certo então a como eu comentei aí do despiorar ou desmelhorar ou coisa assim aqui aconteceu a mesma coisa a signos pensou né vou fazer o painel longo vou fazer o painel curto e que em vez de fazer um painel longo um painel curto ela preferiu parar com isso e fazer simplesmente o painel curto e colocar o adaptador tá então isso aqui foi uma atualização lá da linha de montagem da signos então o 1800 quando se vê com esse adaptador o adaptador é porque foi pego o adaptador da linha 1800 x e colocado no 1800 quando você adquirir um 1800 você poderia adquirir prata preto normal só que a só que ou padrão 17 ou padrão cumprido como está vendo aqui como disse repetindo esse adaptador foi lá no final da linha de produção da signos que ela inventou para poder minimizar acho que os custos né e montar um equipamento só com o adaptador não precisa ficar fazendo painel longo e outra característica que eu comentei aí né na linha 1800 prata você não vai encontrar a linha 1800 x prata tá não existe isso aí não existe a linha a signos não fez a linha 1800 x prata a opção prata era só na linha 1800 só nessa geração então quando ela lançou a linha x a linha prata foi embora extinguiu não tinha mais a linha prata então não existe que a 1800 x prata é ter um 800 x prata não tem quando tem x não não existe prata tá outra outra diferença né que eu já comentei é com relação acabamento né o painel que a gente percebe que a mesma serigrafia o painel a gente percebe que a mesma escovação normal sem problema mas temos uma diferença na tonalidade de cor da serigrafia perceba que a gente tem um cinza meio prata meio por dourado né mas aqui na câmera ele parece um pouco mais dourado por causa do sol que está batendo mas ele é bem cinza tá a gente tem serigrafia nessa cor a linha 1800 a gente tem uma serigrafia amarelada tá tanto a no painel com como nos botões ó perceba 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 tá vendo que aqui dentro ó essa pintura que você tem aqui no vão ele é amarelo e se você olhar aqui ele é prata ó então toma cuidado às vezes pega um equipamento desse com um botão desse você vai perceber lá que o botão tá amarelo e não prata né trocado uma outra característica do x já eu realmente não lembro se ele é 1800 normal vinha com essa característica mas a linha x sim eu já vi que são as diferenças no na construção qual é a diferença aqui né se você tirar uma gente tem aqui uma régua né com ponta de metal tá vendo a régua aqui do ecolisador é ponta de metal mas a linha 1800 apesar desse daqui ser um dos últimos que saíram eu não sei se uma uma hora lá uma época na 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 da signos ela não tinha mais esses esses nobres nem se deslizante aqui é com acabamento de metal e introduziu o com acabamento de plástico de plástico sim de plástico aqui tá então toma cuidado que tem alguns equipamentos que você pode adquirir com plástico se pega isso aqui quebrado né normalmente quando tá quebrado porque ele plástico os de metal normalmente o entorta e dá para por no lugar e tudo mais então toma cuidado que saiu sim a linha 1800 x de plástico nossa que está fazendo essa carcaça na verdade assim eu lembrei né eu tava comentando sobre os nobres aqui né o deslizante de plástico de ferro que eu comentei que talvez no 1800 não tivesse esse nome mas eu lembrei que eu tinha uma carcaça e eu fui ver qual era a carcaça que eu tinha lá então você vai ver aqui que é uma carcaça de 1800 só ge 1800 tá vendo certo isso aqui eu vou comentar mas e daí é uma carcaça e ele era prata provavelmente a e olha só os deslizantes são de plástico como eu falei ó eles quebram a ponta e aí você perde o botão perde tudo às vezes pega o equipamento faltando os nobres ata voltando os nobres não né ele está quebrado você não tem nem como pôr os que nobres aqui né os nobres aqui tá porque ele é de plástico e é bem ruim mesmo não tem nenhum centro realmente os de plástico é inferior tá como se for comprar e pergunte se é de plástico de ferro é porque inferior ele não tem nem o center lock né é bem inferior esse esse que eles utilizaram mas a gente percebe que eles utilizaram sim na linha 1800 também e aqui que já que a gente tá conversando né quem assiste os vídeos é gosta desses detalhes e aqui já é um outro tipo falta de acabamento da signos né olha só tá aqui no aço galvanizado aí né os receios aqui normal aos conectores mas olha só sem pintura então coisa que a signo já começava a querer economizar aí porque isso aqui é a base da da tampa mas em vez de fazer a pintura preta ele simplesmente fizeram uma pintura em cima do galvanizado direto talvez né não sei se talvez esse equipamento seja de primeira geração deixa eu ver ó numeração de série 11 96 24 se mais alguém tem vou olhar aqueles outros ali se alguém mais tem alguma numeração aí de série para a gente ver se isso daqui é uma numeração baixa né porque pode ser que a porque o equipamento é prata então vamos fazer o fundo prata também eu acho que não isso aqui é uma economia de custo aí mesmo que a signos fez mas vamos lá vamos tentar aqui porque é o nosso assunto aí deixa eu puxar isso aqui para lá então tava falando a serigrafia os botões né o deslizante e aqui na serigrafia a gente percebe que tem poucas diferenças tamanho às vezes de letra aqui ó a gente tem um o ganho tá vendo ganho 12 18 aqui a gente tem 12 18 ganho menorzinho né talvez a tecnologia melhorou um pouco para ele poder fazer uma uma serigrafia um pouco menor aqui o power tá em cima e aqui tem uma faixa vermelha né para dizendo que aqui ó aqui o power que a gente não tem isso deixa eu ver que mais que a gente tem aqui bom com relação relação aos signos né aqui escrito signos e aqui a gente tem junto né o gm800 o gm800x tá aqui tá os botões aqui são iguais aqui a serigrafia parece igual parafuso aqui de de painel também é igual sem problema né e a serigrafia amarelada não vejo mais nenhuma diferença talvez tenha uma outra diferença na serigrafia tipo aqui é maior né só que são detalhes aí para o pessoal se atentar na hora de restaurar né porque muita gente pode ter um instrumento desse aqui fala assim não quero restaurar um painel de gm800 aí o restaurador faz como faz com que ele tem lá gm800x aí transforma um 1800 e 1800x que eu acho errado se o teu aparelho é um 1800 ele tem que receber essa serigrafia e não essa né mas infelizmente né a restauração às vezes não leva esse tipo de critério a sério na minha opinião bom e o painel traseiro bom infelizmente aqui o meu painel traseiro do 1800 só bem no 1800 aqui ó né sofreu um problema descascar coisas que acontecem com a signos é comum acontecer isso com a signos né a gente vê que não é o caso daquele lá porque tem uma serigrafia pintada então não descascou aquele não descascou que lá foi mal feito mesmo mas aqui a gente percebe o anodizado o anodizado não o anodizado não o galvanizado acho que é né e não foi feita uma preparação para receber a tinta preta e aí ele começa a descascar aqui ó e bem no 1800 que pena né mas aqui tem o número de série dele ó tá e aqui tem o número de série do 1800x só que provavelmente aqui já mudou né m b que já mudou tudo né porque já é uma provavelmente numeração é mais baixa do que essa então pode ser uma numeração mais recente bom vamos lá continuar aqui tem um selo né da da signos que é feito produzido na zona franca de Manaus eu acho que era alguma coisa que eles exigiam né que era feito porque tem o meio do brasil meio do brasil normal mas aqui ó produzido na zona franca de Manaus eu não sei se esses aqui tinha uma outra fábrica em outro lugar mas esses últimos são feitos em Manaus e recebiam a etiqueta aqui igual os conectores 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 aqui normal tranquilo tudo igual também não tem muito segredo a aqui também a advertência igual o fusível aqui igual a chave seletora de 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 tensão aqui também com a mesma voltagem e aqui especificação dos fusíveis normal também tranquilo cabo de força os dois cabos de força são originais um deixa eu ver aqui o de baixo né o de baixo ele já não tem mais e ele não vinha mais com um cabo de força aqui que dizia que era original signos mas a gente sabe que é original signos e o de cima ele já vinha aqui com um simbolozinho o selinho escrito signos o 1800 tá 1800 já tem esse esse cabo aqui que que mostra a gente sabe que é original mas é original dos últimos que foram feitos essa aqui é a traseira deles aí basicamente a mesma coisa bom e o fundo né os pés aqui ó a tampa é igual tem os selos aqui ó acho que já mostrei isso até no 1800 também tinha selos né é em vez de carimbo como a gente tinha aqui ó aqui a gente não tem nada nada aqui né aqui tem os pés são dois pés originais escrito signos um aqui é um alguém colocou alguma coisa com um grampo né vou colocar dois pés originais aqui e esse aqui infelizmente ele tá faltando os pés mas ele é preparado para receber o mesmo tipo de pé que aqui só que não tem agora aqui ó uma diferença é uma diferença aqui que não sei o que pode ser né mas olha o nosso 1800 é um 1800 é antigo né 1800 ele tem uma ventilação é inferior aqui na tampa inferior já o 1800 não tem ó em cima tem tá vendo mas embaixo não tem tá aqui também tem ó aqui tá invertido olha só acho que essa tampa tá invertida cara pois vamos ver aqui como é que tá essa tampa mas olha então aqui não tem a a ventilação se você tem um momento desse daqui da linha x me diz aí eu tenho ventilação em baixo ou não ou então esse é o fundo deles vamos lá tampa de cima que eu mostrei que tem uma diferença vamos bom é aqui a tampa a a gente percebe que infelizmente o 1800 ele tá bem judiado aqui né e aqui é uma coisa que infelizmente aconteceu esse aqui recebeu uma pintura nova e esse aqui ainda tá com a pintura original porque isso porque eu como esse aqui é um encontro que vai ficar aqui comigo e esse eu coloquei ele à venda não sei se já vendeu ou não mas por por ele ter essa serigrafia aqui em cima esse aqui não tem a serigrafia tá a tampa aqui ele é preta igual está aqui foi pintado igual está aqui porque se ele tivesse também isso aqui eu não teria pintado aqui a tampa ok teria mantido mesmo com esses desgastes iguais tava aqui beleza mas o que acontece aqui ele tem essa serigrafia na linha 1800 amarelo igual a serigrafia do painel e aqui curiosidade né alguém montou o equipamento errado tá não sei se fui eu mesmo a gente vai abrir ele aqui agora para olhar por dentro e já vou resolver isso aqui porque na verdade vocês percebem que a ventilação não é aqui a ventilação é aqui na fonte né então isso aí ó esse aqui já é um equipamento mais usado e uma característica da signos é descascar mesmo tá a tinta como eu já mostrei ali não gruda é uma coisa que a siglos não fazia que era uma preparação do material antes de fazer a pintura então ficou assim então mas basicamente 1800 tem esse essa serigrafia aqui e o meu chance não tem a serigrafia vamos abrir pra ver agora pronto então com os dois abertos aqui e antes de falar de continuar aqui na parte da e antes de continuar aqui na parte interna eu vou deixar uma boa as alças aqui do do 1800 x e um monte de parafuso né que ele vai aqui porque porque a alça é parafusada não no parafuso original e sim com dois parafusos laterais então é aqui que eu vou te dizer é que a tampa dos 1800 ele tem que estar preparado para receber aqui ó dois furos onde você recebe as alças então é se alguém falar assim não mas esse com essa história de alça pode vir aqui também não porque você vai pegar todas as tampas aqui ó da linha 1800 normal não vai ter o furo tá se eu tenho equipamento tem os dois furos na laterais é porque ele provavelmente era dos últimos e ele poderia vir com aquilo ali como opcional tá e outro detalhe que faz aqui eu dizer que isso aqui está correto que estou falando olha a estrutura do 1800 dois furos aqui para receber as alças então esse momento aqui já foi preparado para receber a alça sobre essa lente que vinha lá né então como disse no início aí porque provavelmente a siglos não fazia mais painel longo tá usava as alças como opcional e aqui no 1800 não tem ó então se você pegar um 1800 com alça cortada aqui tentar enfiar aquilo ali que você vai ter que fazer furar a tampa e furar a estrutura do aparelho coisa que eu não recomendo fazer de jeito nenhum tenta comprar um painel aí é longo né e não adapta aquelas alças no no 1800 que vinha aqui assim com as alças com a estrutura né preparada para receber as alças tá isso aí são são coisas vamos lá internamente né a gente tem a fonte para esparentemente igual só a marca né provavelmente aqui temos uma diferença grande de idade então as marcas a marca dos capacitores são diferentes aqui a gente tem o tal dos da zebrinha ainda ó né esse aqui é o meu equipamento não mexer muito senão ele fica parado por um tempo depois vou ligar não funciona então aqui a gente tem diferença como disse na na marca dos aqui ó capacitor azul aqui é verde né não sei não sei a marca exata mas aqui já tem capacitor esse é de laranja né e aqui a gente tem o zebrinha ainda isso aqui é muito mais fácil substituir porque você sabe aqui tá escrito né é aqui não quis ter uma tabela para saber aí e outra coisa que a parte mais gritante na diferença aqui interna do equipamento é justamente uma atualização que a siglos teve fazer né você veja o técnico que pegava esse equipamento por mais que ele se tivesse lá o manual como é que posso dizer o diagrama né você não tem como identificar aqui os componentes ó né você teria que meio que na lógica para identificar os componentes já que a siglos atualizou colocando sim a nomenclatura para cada componente para você se localizar vindo lá no esquema você sabe exatamente onde está os componentes outra diferença aqui a gente tem os famosos famigerados soquetes do integrado tá vendo ó só que costuma dar mau contato e tudo mais então tem gente que prefere assim soldado direto na placa tem gente que prefere assim porque é só tirar por outro e acabou mas isso aqui costuma dar problema costuma dar mau contato tipo de coisa então é eu não vou dar minha opinião sobre isso uma hora ou outra eu faço falo sobre isso daí mas aqui a gente tem ó atualizado sem soquetes aqui com soquetes tá as regras aqui como eu disse são as originais né de boa qualidade aqui também original de boa qualidade normal os leds aqui as chaves seletoras também aqui aqui a chave seletora e eu vou mostrar um detalhe de acabamento aqui agora mas olha lá chave seletora apesar dessa placa que ela já tá na ser diferente essa aqui parece que tem um acabamento um pouco melhor mas aqui a chave seletora bom basicamente é isso e aqui né o atenuador de volume tem um integrado aqui provavelmente também as chaves lá embaixo normal bom como eu comentei eu ia falar uma diferença de acabamento olha aqui os cabinhos né as chapinhas as barrinhas aqui de é de metal que ligam os arriciás a placa tá vendo ó apesar que pode ser que esteja no mexido e tudo mais não sei se vinha assim eu acho que elas vinha mais alinhadas mas olha aqui aqui também ó tá vendo e olha a diferença do 1800 ó tem a chapinha tem uma voltinha aqui ó tá vendo tem uma volta para que porque qualquer mexida que dá aqui eu não mexo direto aqui né tem essa uma espécie de redução né que pode absorver qualquer impacto aqui ó tá vendo é um acabamento aqui também ó olha só acho que dá pra ver né então precisa ver como acabamento aqui é melhor do que aqui e aqui claro na placa inferior aqui aqui é claro esses esses capacitores são mais chatos apesar que se você sabe qual é esse aqui você sabe qual é esse também né mas são coisas e o detalhe que eu não poderia deixar de mencionar né é muita gente gosta de fazer atualização dos integrados aqui a gente tem o 41 36 aqui eu tenho todos eles originais e aqui o 41 36 também todos originais de época né mas tem gente gosta de fazer uma atualização dos integrados que vão aí mas aí cada um cada um claro já que vai fazer a atualização dos integrados já faz o recap e tudo mais né mas aí vai de cada um então é isso hoje você viu aqui uma comparação entre o 1800 ge 1800 x e o gem 1800 da marca signos equalizador da linha 1800 então se você ficou com alguma dúvida sobre tudo que eu falei alguma coisa acrescentar aquilo que eu falei né tem alguma dúvida não concordo com alguma coisa que eu disse deixa aqui nos comentários que a gente continua conversando ok também não esqueça de inscrever-se no canal ativar o sininho se você tem interesse em conhecer um pouco mais a história dessa geração de equipamentos e se você gostou do vídeo não esquece de dar o like para ajudar e se não gostou dá o dislike mas diz aí porque que você não gostou então é isso mais um vídeo comparativo dessa vez o gem 1800 x e o gem 1800 lembrando eu já fiz o do cp1800 x contra o cp1800 já deixei aqui o vídeo na descrição pra você é isso aí valeu